É nesse clima de muita alegria e descontração que o público se despede neste terceiro e último dia de Rio Mar Forró e Tradição 2019. A gente conversa agora com esse personagem, o Zé Cariri. O que você está achando do evento? Está ótimo, está uma maravilha. Estou aqui revendendo o passado da inauguração do Rio Mar. Vocês estão de parabéns. Visto forró, bom dia, retardo! Muito obrigada ao ator que incorpora o Zé Cariri. Veio aqui, Animal Público, lá no palco. Quem se apresenta é a Cristina Amaral, encerrando essa festa belíssima que reuniu toda a família aqui no Rio Mar Recife. É a TV Jornal do Rio Mar Forró e Tradição 2019. Rio Mar Forró e Tradição. Oferecimento O Boticário No Dia dos Namorados de Egewon No Dia dos Namorados de Egewon No Dia dos Namorados de Egewon